Objetos recuperados e criminosos atrás das grades de novo. A dupla levada à central de flagrantes de Aparecida de Goiânia tem aterrorizado moradores. Eles são especialistas em furtar residências. As prisões ocorreram ontem, quinta-feira, depois de mais uma vez esses dois indivíduos serem suspeitos da prática dos crimes de furto à residência e receptação. Segundo o que foi apurado, eles agem principalmente nos setores Jardim Alvéssia e Bairro Cardoso, em Aparecida. De quarta para quinta, um morador, um senhor ali do Jardim Alvéssia, entrou em contato com a guarda civil, informando que novamente haviam entrado na casa dele e de lá levado vários objetos, como uma televisão, computador, coisas de valor e até roupas foram levadas. Foi dada a fita e mais uma vez, após a apuração ali da guarda, a casa dos criminosos caiu de novo. A equipe saiu em patrulhamento e teve informação nessa reciclagem aqui, que é um mocó, onde vende drogas, dentre outras coisas, poderia estar o material desse morador. A equipe adentrou até a residência, longou ele fazer a detenção de dois indivíduos e recuperar os objetos desse morador. Onde a gente fez contato com ele, já tinha feito ocorrência na polícia civil, apresentamos dois indivíduos até a quarta delegacia de polícia, onde a delegada, a doutora Wilder, autuou mesmo pela receptação, tendo em vista que ele falou que não foi ele que roubou, que ele tinha comprado o material desse senhor. Em consulta no sistema policial, foi constatado que os autores possuem várias anotações criminais, tais como roubo, furto, cinco passagens por porte de drogas, porte legal de arma de fogo e até homicídio.